Fala aí galera, beleza? Guilherme aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje eu vou trazer pra vocês mais uma coleção aí pirata de cartas de pokémon Lembrando que a parte 2 daquela coleção que eu mostrei no último vídeo vai sair Eu só peço que vocês aguardem, né, porque agora eu vou voltar com força total nos vídeos aí, a escola tava meio puxada, né, eu avisei semana passada Mas eu tô livre pra gravar vídeos essas semanas que vão ter aí E eu queria dar uma boa notícia pra aqueles que estavam esperando o unboxing aqui no canal É... eu tava procurando algum produto pra eu comprar no Mercado Livre, pra abrir pra vocês E eu já tenho muita carta, né, brasileira, né, muitas ultra raras brasileiras Eu acabei achando uma promoção lá de uma meia box de pokémon americana, então eu não hesitei e comprei Então a gente vai abrir boosters americanos aqui no canal, acho que chega semana que vem, se eu não tô enganado Então peço pra vocês terem muita paciência Vai ser muito legal porque eu nunca abri booster americano, acho que só abri um, dois na minha vida inteira, né Foram muito poucos e agora eu encomendei 18, né, que é meia caixa de pokémon E nesses 18 boosters, né, que é equivalente a uma caixa brasileira, né, porque uma caixa americana vale duas brasileiras Então meia caixa de booster vale uma caixa brasileira Então a gente vai abrir, ó, entre aspas, uma caixa brasileira, né, só que é metade de uma box americana Então vamos lá, vai chegar semana que vem, eu acho, então eu já peço pra você ter paciência, tá Porque a gente vai abrir um booster americano, mano, tô muito ansioso pra chegar Já que são 18 boosters, se eu gravar um vídeo vai ficar muito longo Então eu vou gravar o vídeo da half box, né, da metade da caixa Em duas partes, então serão 9 boosters em uma e 9 boosters na outra Então agora chega de enrolação e bora pro vídeo Eu tava com saudade de vocês, hein, vocês são muito fodas, eu amo vocês Então aqui está o tipo da carta, né, ela é bem... ela é bem bonita até, ó Aqui atrás tem umas pokebolas escrito Pokémon GO ali E o interessante dessa carta, né, é que ela mostra o tipo, né, que é tipo inseto O número dele na Pokédex, o nome, o tipo aqui de novo O peso, a altura, o... O HP, né, os HP Points, o CP dele, né E ali atrás a gente tem um cenário ali de Pokémon GO com o Dragonite ali no fundo, né Então vamos lá, vamos mostrar minhas cartas aqui pra vocês Eu tenho um montinho até... Ih, caiu a câmera Caiu a câmera, gente, desculpa O tripé que tá meio falhando Ai meu Deus do céu, caguei tudo, caguei tudo Mas faz parte, né Faz parte Espero dar foco, vamos lá, foco, foco, foco Aí, Silcum, Gardevoir, Jumpluff, Wallbuffet, Whirlpool, Magby, Togepi, Nuzleaf, Quacksire, Misdrevious, Meryl, Blissey, Brelon, Slugma, Ritmotop, Fortress, Hoothoot, Silcum de novo, Quilava, Tyrogue, Mascarin, Yama... Articuno, Oh yeah Stilex, Kingdra, Snubble Opa, tá virado aqui O Maitiena, né Loated, Pineco, Vigoroth, Gliger, Haltz, Apon, Dolphin, Potpulava, Raikou Tá meio rasgado ali por causa que meu subinho mordeu a carta, né, mas ok Outro, Albuffet, Haltz, Ho-Oh, galera Eu acho que é a carta mais forte que eu tenho esse Ho-Oh aqui Porque o CP dele é muito forte, né 3.665 Tyranitar, Murkrow Zato Ariadus Blissey Fenphy Mascarin Fleffy Ted Ursa Yama Outro, Haltz Peraí Scissor Natto Explod Typhlosion Mais um Explod Beautyfly Peraí Deixa eu colocar bem certinho aqui Dance Purse Snubble Bulbasaur Elikid Dustox Sunflora Jumpluff Blazken War Turtle O que eu gosto nessas cartas é que as artes são muito bem feitinhas, né Bem detalhadinhas as cartas Mesmo sendo pirata, são muito legais de você batalhar com seus amigos, né Politoge Dolphin Ah, peraí, eu não falei o nome daquele Pokémon ali, desculpa É o Swinub Skiplum Haltz Eu Olha eu aqui, o Snorlax Brincadeira Crovat Maltris Octillery Igglybuff Hammer Rage Caraca, mano, tá doendo muito meu braço igual do último vídeo, caramba, viu Ah Foca de novo, por favor, câmera Muito obrigado Snubble Ted Ursa Fluffy Mantine Grovile Silcum Sir Care Bellossom Knockdown Explod Slacking Beautyfly Hoot Hoot Azumary Azum Azum Azumary, né Aqui a gente tem outro Blaziken Kirlia Suello Stuntler Merrip Mascarin Outro Blaziken Meu Deus, mano, eu tô cheio dos Blaziken Tyrogue Dustox Legend Haldun Sceptile Loaded Shiftry Chicorita Mais uma Chicorita Finalmente, nas cartas, fizeram um Pikachuzinho fraco, gente Aleluia O Pikachu bem fraquinho 800 e pouco só de CP Lifetar Mil, galera Grumble Dustox Skymarie Natto Magby Chinchill Swainub de novo Snub de novo Nizzle Peraí Deixa eu Deixa eu Aí Slugma Venusaur Bobuffet Fluffy Beautifly Porygon 2 Deadly Bird Meryl Slackhoff Haldor Ursaring Whirlpool Cambusken Natto Seadot Femfy E acabou Então Deixa eu pegar aqui todas de novo Deixa eu só organizar aqui bem bonitinho Né Pra gente Pra acabar me despedindo aí de vocês Meus inscritos maravilhosos Que eu amo do fundo do meu coração Deixa eu Arrumar aqui É Deixa eu pegar aqui as cartas aqui Bom, gente Então Essas foram as cartas piratas de Pokémon GO Que eu tinha pra mostrar pra vocês A parte 2 das outras cartas Que eu fiz no último vídeo Ainda vai sair Fiquem tranquilos Ainda tem muita carta pra gente ver Eu triste de trazer essas Porque são muito bem feitinhas Eu gosto dessas cartas, né E são Esse é o único montinho que eu tenho delas, né Então achei interessante trazer Lembrando que semana que vem É Chega meu produto, né Que eu encomendei pelo Mercado Livre Ou pode chegar antes ou depois Porque a entrega tá Tá prevista pro dia 29 de agosto Ou 3 de setembro Então talvez demore um pouquinho Pode chegar antes? Pode Mas eu acho bem improvável Mas assim que chegar Assim que eu assinar o negócio lá do correio Eu entro, gravo o vídeo e mando pra vocês Não tem problema nenhum Então finalmente a gente vai ter Nosso primeiro unboxing aqui no canal Lembrando que os links da loja da Copag Chuck TCGA estão na descrição do vídeo Pra você comprar suas cartas Por um preço mais acessível Eu não devia ter derrubado a câmera, né Fiquei muito triste porque isso aconteceu Mas ok Acontece, né O link do canal do QG Center Também está na descrição Então é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Até a próxima Vocês são demais Valeu Falou, galera E aí E aí Obrigado.